Eu tenho uma filha de 12 anos de idade que passa o dia inteirinho grudada no celular dela. Será que isso é uma característica dos adolescentes, ou a gente não consegue mais viver desconectado hoje em dia? Com licença, tudo bem? Estou vendo que você está passando aí uma mensagem no celular. Hoje em dia todo mundo está conectado e ela estava falando aqui, conversando contigo. Mensagem que você estava passando? Quem aqui é conectado? Todo mundo? Não? Mas tem o celular. Posso fazer uma coisa com vocês com o celular? Quem tem o celular? Tem o celular que eu posso usar? Tem. O teu celular, você usa a senha nele? Pensa no número, pensa na tua senha, mas não me fala não. Quem conhece a tua senha? Só eu. Só você? Cadê a tua amiga? Ela conhece? Não. Não? Só você. Você lembra bem da tua senha, né? Mas ninguém sabe. Bom, olha pra mim, fica pensando nessa sua senha e repetindo ela mentalmente. Ok. Perfeito. Eu vou tentar pegar algum elemento dessa tua senha. Tá legal? Olha pra mim. Vou ligar ele. Ok. Conta pra mim em voz alta de zero até nove. Zero. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Olha pra mim. Tem o número dois. Um, dois, três, sete, um, seis. É 2006? É 2104? Isso? Caraca. Como é que ele fez isso? Como assim? Calma a boca. Me ensina esse truque. Quando eu arrumar um namorado, vai me ser muito útil. Como é que? Explica. Explica. O ser humano não usa apenas 10% de sua capacidade cerebral. Essa afirmação é A verdadeira ou B falsa? Confira a resposta correta após o intervalo. E o vídeo de hoje é um oferecimento de BBT Filmes. Saiba mais em www.bbtfilmes.com.br O ser humano não usa apenas 10% de sua capacidade cerebral. Essa afirmação é A verdadeira ou B falsa? E a resposta correta é B falsa. Esse número é frequentemente citado sem nenhum embasamento científico. Tudo depende diretamente da atividade que realizamos. Durante um dia, utilizamos praticamente todas as áreas cerebrais. Eu tenho aqui meu celular e eu tenho uma música, uma música especial nesse celular. Ela tem uma mensagem subliminar. Tá legal? Eu vou fazer o seguinte, eu vou tocar essa música pra você ouvir. Você vai ouvir e quando eu te pedir, você vai me falar o nome de uma carta qualquer. A primeira carta que vier à tua cabeça. Ok? Só lembrando que aqui eu tenho um baralho. Segura esse baralho aqui. Daqui a pouquinho a gente vai usar esse baralho aí. Tá legal? Tá legal. Primeiro eu vou tocar a música. Você presta bastante atenção. Quando eu te pedir a carta, você me fala uma carta qualquer. Deixa uma carta formada na tua cabeça. Forma essa carta bem nitidamente na tua mente, ok? Me fala o nome de uma carta agora. Cinco de copas? Cinco de copas. Cinco de copas. Cinco de copas, vai. Cinco de copas? É. Perfeito. Abre o baralho. Vai passando carta por carta. Você vai encontrar uma carta só virada de cabeça pra baixo. Quando chegar você para. Opa! De cabeça pra baixo. Qual foi a tua carta? Cinco de copas. Cinco de copas. Vou tirar? Qual é a carta? Cinco de copas. Acredita ou não, cara? Legal, né? Uma boa fã. Ah, não sei. A mente humana é algo que sempre surpreende. Sempre tem gente que consegue surpreender. Eu acho que tudo que a gente mentaliza e a gente joga pro universo, acho que isso volta, né? Não sei se é o poder da mente. Tchau. 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 Tchau.